Morreu na madrugada desta segunda-feira a modelo e youtuber Nara Almeida, de 24 anos. Ela lutava contra um câncer raro no estômago desde 2017 e estava internada no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Sua luta mobilizou os famosos, que ofereceram ajuda para custear o tratamento de Nara. O câncer avançou e, além do estômago, atingiu também o fígado e o pâncreas. Nara precisou ficar internada nos três últimos meses e teve um quadro de piora na última quarta-feira.